Na internet você pode navegar pelas redes sociais, bater papo, rever amigos, marcar encontros e conhecer novas pessoas. Mas quando alguém invade a conta particular de uma pessoa e viola a privacidade, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.